E aqui estamos, a Vila Saloba Grande, que tem o Rio Grande, que tem o balneário ali atrás, muito bacana, que pode vir só com o carro, que a mulher faz galinha caipira, a Luísa... E outras, outras comidas também, né? Isso, um riozinho muito gostoso de você tomar banho, águas limpas... Vira pra criança, pode trazer a família, tá na campanha, armada raca... Olha a vilinha aí, tem a igreja sem greio... A Vila da Saloba Grande Ponto de ônibus, passam ônibus aqui de vez em quando... Só tô preocupada que essa Saloba Grande, onde é que ficou? Como ficou, né? Então a situação ecológica que eu tive aqui em 94, 95, gente, só mesmo com autorização pra entrar... Ah, é? É, tem uma cancela lá com a corrente também... Pessoal das faculdades é que vem, né? Aparecida... Olha aí! Vila parecida de Cáceres... Chegando a Cáceres... As fazendas bonitas aqui pra dentro... Na própria vila... As árvores frondosas... Posto de combustível... Olha! Que maravilha! Ah! Tem posto de combustível também... É bom observar... Nós irmos no Porto de Cáceres... 5,95... 3,15... Etanol pagamos, tá? 6,10 parece... Tipo Tangará... Tangará paguei 3,10 policiais... 6,10... O S10? É... É... Os policiais ali... Nossa, tá mais barato, hein? É... Tá ótimo o preço... Gasolina 5,85... Nossa... Ai que bolinha ajeitada aí... Gostei... 6,10... Vila parecida de Cáceres... E vamos para Cáceres... 1, 2, 3... 5,95... 6,5... 7,0... O S10? 9,096... 9,096... 11,096... 18,096... 1,916... 10,096... 12,096... Se inscreva no canal. Para quem conhece a Chapada Diamantina, olha aí, olha a semelhança aí. O Vale do Guiné. O Vale do Guiné, ali pertinho de Morro Gê, muito parecido, né? Nós temos tudo aqui na Bandeira. Nós temos de tudo aqui, olha que maravilha aí, olha. E um asfalto só para nós, que é melhor... Um asfalto, alguém falou que não tem estrada boa aqui? É, o Mato Grosso está a todo vapor. Olha gente, aqui embaixo tem uma cachoeira muito bonita, mas é muito íngue no barracão, é difícil o acesso. A gente vai passar pela ponte. Tem muita curva também aqui, né? Tem até umas placas ali na lanchonete, é um lugar bonito. Ah, mas dá vontade de entrar ainda. Só se fosse para ir a pé. Só gente, vamos a pé? Vamos deixar o carro ali, ó. Olha ali, ó. Vamos deixar o carro, Dede? Vamos deixar o carro na entrada ali? E a gente volta a pé aí. A pé eu quero ver. Não gosto de passar nesses pontos, deixando para trás, não. É, depois a gente sabe quando volta de novo. Aqui não cabe. Vamos deixar o carro aqui, não é um problema. Não, não. Pode deixar ele virando de frente. E olha aí, pessoal. Deixamos o nosso carro ali embaixo. E a gente resolveu... Olha só que subida e que descida. Preferimos não arriscar. E a gente vai ver aqui... Olha a cachorrada. Eu tive aqui, gente, acho que foi em 93. Quantos anos? Estrada do chão. Oiê! O elemento X. Vamos boazinha. E para subir com o carro é muito difícil também, porque já cai no asfalto. Nós preferimos vir a pé. Tem uma senhorinha ali muito bacana. Bom dia! Bom dia! Olha que lugar lindo. Como chama essa cachoeira aqui? Como chama o lugar aqui? Balneário da Peraputanga. Balneário da Peraputanga. Tem muita Peraputanga aqui? Tem. Tem mesmo? Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Hilda. Faz tempo que mora aqui, Hilda? Faz uns 40 anos. Eu acho que quando eu vim aqui, você estava aqui então, hein? E o senhor, está bom? Tudo bom, hein? Está boa? Tudo jóia, hein? Eu tive aqui no ano de 93, eu acho, 92. Era estrada de chão. 90. É, mas nós viemos com as crianças aqui, um apanhado. A gente já era a gente mesmo. É, era vocês. Eu tenho 40, quase 75 anos. É? Tudo, tudo, tudo aí no mato. Que lindo, hein? Nós chegou aqui, vocês tudo aí no mato. É? É, tudo na picada, né? Como é que é o nome do senhor? É, é Baiano, mas nasceu na Bahia? Sou na Bahia. Olha aí, Dete, nasceu na Bahia. Sou da Bahia. Ah, você é da Bahia? É, sou da Bahia. Qual é a cidade que você é para mim? Eu conheço bem a Bahia. Da cidade de Macarani. Está tomando água com açúcar? É soro. Ah, é soro. É que ele não está muito bom. É seu esposo? É o lugar do sul da Bahia que tem o mar. Olha aí. O meu pai é de Bucurje, da Chapada de Avantina. E ele teve muitos parentes. Há outros papos aqui, ó. Mais ou menos. Falou que é da Bahia, gente, dando a bater papo. Olha que cachozeiro. Mas é bom. Só serve refeição aqui também? Não. Só? Só a cervejinha mesmo. Ah, tá. Vou descer ali embaixo para ver. Cachoeira da Peraputanga. Gente, chegando em Cáceres. São só os aposentados em ação para mostrar para vocês esses cantinhos maravilhosos escondidos aqui do Mato Grosso. Aqui é a raizeira. Aqui não tem medo de parar para ver as coisas bonitas, não. Bora lá. Filmaio? É, fazendo filmagem para o YouTube. Perfeito. É, a cachoeira aqui da Peraputanga. O que você estava fazendo lá? Estou chegando na roupa. Aí é bom para lavar roupa, hein, gente? Olha só, gente, que lugar mais gostoso. Que água deliciosa. Nossa Senhora, que coisa mais linda. Olha aí. Já três lugares bacanas que nós paramos no espaço de 150 quilômetros. Bastante manga. Que delícia. Vou aventurar aqui por uma trilha aqui para ver onde é que vai parar isso aqui, gente. Ai, que delícia que é andar no meio do mato. Ui, tem o medo de cobra. Olha. Que legal. Olha o barulhinho da cachoeira. Os pássaros cantando. Olha. Ui, ui. Ui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tem que cuidar. Bicho, olhar para o chão. Hoje está gostoso. Não está aquele calor insuportável. Agora, umas 10 horas da manhã. E esse rio vai subindo aí para cima. Caindo da serra. Rio Peraputanga. Ai, que delícia. Nossa, gente. Diz que tem peixe aqui. Olha aí, que show. Ai, vamos ver se essa água aqui é fresquinha. Hum. Ó. Minha água, gente. Gelada. Vamos para tomar um banho. Olha ali para cima. Onde é que ela está vindo? Já vem de lá. Daquela terra. Vamos ver se é mais fantástico. Vou sentar daqui. Eu vim aqui sozinha. O povo está lá para baixo. Bumita, né? Olha aqui para vocês. De um outro ângulo agora, ó. Isso aqui é bem fundinho, hein? Que coisa mais linda, gente. Que espetáculo. Imagina isso aqui quando começar a chover bastante. Porque agora a gente está com crise de água, né? Porque choveu um pouco. Nós estamos aqui no mês de dezembro. Olha só. Que maravilha. Olha. E é fundo, né, bandeira? Olha lá. Mandeira diz que está. A Ivete está vindo ali. A gente estava batendo papo. Olha. Que maravilha. O quê? Que peixe? Olha aí, ó. Puta Maria. Deve ter que pegar companhia também, ó. Olha aí. Ó. Que delícia, gente. Gostou, amor? Delícia. O lugar dele dá uma picada inteira. Só alimentando os peixinhos, ó. Com manga, ó. Jogando manga para os peixes, ó. Aí um pouquinho mais para baixo, para vocês. Oi? Bandeira. Bandeira diz que vinha uma piraputanga aí. Vamos ver se a gente vê. Ah, bandeira. Espera aí, espera aí que eu vou jogar aqui. Espera aí que eu vou jogar as cascas primeiro, chamar elas. Depois de eu jogar o caroço aqui, você vai ver. Aí é fundo. Você vai ver se vem ou não vem. Aqui já teve muito piraputanga nos rios do Mato Grosso. Agora deu uma diminuída. Fica de olho aí que ela vai vir. Cadê? Espera aí. Espera. Estamos na busca da piraputanga. Cuidado você não cair, hein? Pelo amor de Deus. Você tem que ter cuidado com o seu corpo. Acho que é porque a gente está conversando. Ai, bandeira. Cuidado. Aí é fundo, aí não é raso. Já tem até a churrasqueira aqui improvisada, gente. Olha aí, ó. É só trazer a carne. Mais embaixo um pouquinho. Para vocês verem o rio. Está indo aí, ó. Calda-loso, tranquilo. E fantástico, gente. Deve dar vontade de tomar um apoio. Então é isso. A cachoeira da Piraputanga. Agora eu não vou mais para baixo, não. Até aqui já dá para vocês terem uma noção da beleza. Estamos chegando em Cáceres. É uma cidade que tem aproximadamente quase 100 mil habitantes. É uma das maiores aqui do Mato Grosso. Tem 247 anos. Olha a idade da menina. Fica a apenas 214 quilômetros de Cuiabá e faz fronteira com a Bolívia. E ela também é a principal cidade que é abrangida aqui pelo Pantanal. De Mato Grosso. O nome dela outrora era Vila de São Luís de Cáceres. E Dão Cáceres ficou sendo uma homenagem ao padroeiro e fundador dessa cidade que nós estamos chegando agora. Ela foi fundada no século XVIII e tem muitos prédios históricos que mais tarde, depois do almoço, a gente vai passar no centro. Porque aqui as ruas são bem estreitas. A gente vai filmar as belezas dos prédios arquitetônicos que há aqui nesse município. A pecuária aqui é muito forte. A economia base dela é a pecuária. Tem um dos maiores rebanhos de gato do Brasil. Um dos maiores. E aí ele diz que é o maior do Mato Grosso. O Mato Grosso tem muita pecuária, quase todos os municípios. Tem frigoríficos, tem curtume, tem usina de cana de açúcar. E também tem uma extração muito grande aqui de teca, da extração madeireira. Que a teca se planta, né? Um reflorestamento. E daí se extrai a madeira. Então também é muito forte aqui a plantação de teca neste município. E ela conta ainda com a faculdade, a Unemate, com mais de 100 cursos. Dentre os quais o curso de odontologia e medicina, gente. E então aqui é um lugar muito bom pra se investir, pra morar. Além disso, tem o Rio Paraguai aqui do lado, que o turismo é muito forte. Tem festival de pesca. Tem esportivo, que acontece a vez por ano a nível internacional. Tem barcos que fazem passeios. Tanto pra você passear, como pra você pescar. Enfim, a gente vai mostrar um pouquinho deste município aqui pra vocês. Aguarda aí as cenas dos próximos capítulos. Hoje a gente quer almoçar peixe aqui na Beira Rio. Nós já almoçamos aqui há muitos anos, né? Vamos achar o rio, pra achar a beira, né? É, primeiro vamos... Olha só os comerciais, tá? Forte. As musiquinhas tocando. É sábado, né? É. Não tinha-se muito o centro movimentado. Pessoal vendendo panela. Tá mais barato o etanol aqui, R$ 3,05. Eu paguei R$ 3,10 no Tangará. A avenida bem larga. Passa essa berra aqui no meio, né? Igreja. Tem uma igreja aqui. Essa é a igreja, né? Não sei se é. Acesso. Esse, esse, esse... Centro histórico. Essa coisa aí, né? Vem à direita. Tá dando como centro, exatamente ali. Aqui, né? Aqui deve ser mesmo. Agora aqui nós vamos nos orientar pra ver o setor do rio, né? É. A gente vai, eu acho que pra fora. Rio aqui, se você for... Como é que? Todos os caminhos levam ao rio? Eu vou contornar assim. É. Eu tô achando que pra cá tá dando mais certo. Parece que não. Ah, não, não pode. Não pode, contra não, pra cá. Então, vamos pra cá. Aqui assim. A gente ficou nervosa, hein? Ela virou aqui, eu vou acompanhar. Não é pequenininha, não. Não. A gente já tem alguns prédios históricos. Acho que lá naquelas árvores lá, né? Já vai ser o rio, hein? Vamos lá. E já entrou um esquema meio difícil, que deve ser a prefeitura, né? Ah, é. São vizinhos. Governo municipal. Aqui temos a prefeitura. Olha que linda, gente. Que arquitetura, janelas, bem preservada. Também 245 anos de idade. Aqui, outro do Brasil aqui. Outro aqui. É Cássio, no Mato Grosso, meninada. Eu vim aqui com o Júlio, mas eu estava com o Eise, né? Eu coloquei. Cadê o rio, gente? Secou o rio, meu Deus. Não, não secou não. Nós vamos achar. Oh, meu Deus. Vamos procurar uma sombra pro lado de lá. Gente, você está recuado mesmo. Que tristeza. Essa é a praça principal aqui, a beira da orla. Nossa, que ali é uma sombra. A gente vai parar aqui, atrás desse carro aqui. Essa sombra mesmo. Estão com chá, né? Se não, é, né? Passa mais. Eu vou encostar melhor. Estou te olhando lá. E olha aí, gente. Os arrojados já estão aqui, olha. Já tomando um chá verde. Pensa num povo paroufeiro, hein? Já trouxemos a geladinha de Tangará da Serra. Curtindo aqui a orla de Cássiles. E veja o ano desse prédio do Sicredi. 1921. E estamos diante da Catedral de São Luís de Cássiles, padroeiro. E que deu nome ao município de Cássiles. E aqui está, na agonia, o nosso querido Rio Paraguai. Gente, é a seca. Capitania dos Portos, Marinha do Brasil. Estamos diante aqui da Marinha do Brasil, ó. E veja só que lugar aprazível, embaixo desses pés de manga, bem arborizado. Estamos bem próximos aqui dos barcos flutuantes. Se vocês quiserem vir para cá pescar, fazer um passeio, olha só. Que coisa mais linda. Né, Bandeira? Pena que o rio está baixo demais, né? E aí nós vamos descer ali para ver como é que é o almoço ali. O que é que tem para nos oferecer. Bora lá. Todo mundo faz academia, né? Todo mundo faz academia. Essas cadeiras aqui para nós é sopa. Moleza. Restaurante flutuante, cascata. Vamos lá. E aqui a gente já tem, já vista o cardápio. Dá uma, ó. 140 reais que ele é a cascata. Que é o nome do restaurante. Mas dá para comer duas pessoas. Pega uma porçãozinha de arroz e come três, né? Olha só que ambiente, hein? Tem até as boias aqui, ó. Mas aqui está tão rasca que não tem gringo de afundar, não. O menino já está ali escolhendo a mesa. Olha que privilégio, gente. É nóis aqui em casa. Apois é a da minha ação. Lenda do Pantanal, cascas. Tá? E o mergulhão continua ali, ó. Com a sua pescaria. O rio Paraguai. Aqui nesse o Pantanal, Maduro Cens. Gostoso. E olha só, no instante nós estamos matando o que estava nos matando, gente. Olha aqui a refeição que nós pedimos. É o... Esse é o... Pantaneiro? Pantaneiro. Não, não é pintado, não. É Pantaneiro. Olha só. A borda Pantaneiro. Olha aí. Aqui tem um peixinho. Peixinho é bem misto, né? Bem misturado. Arroz. Tem a canjica. Tem uma... Acho que é uma mujica ali, né? Tomatinho. É, não é canjica, não. Mujica. Mujica. Mujica de pintado. Não é canjica. É mujica, pessoal. Tem o pirão tradicional também. Tem o pirão aqui. E aí nós estamos aqui saboreando a cervejinha também. Esse prato aqui foi no valor de... R$196. R$190. Dá para nós três por mim. Mas a gente come em três. E o lugar também é muito prazível. Olha só. No fruto antes. É um restaurante todo mundo. Aqui nós estamos no prazo do Rio Paraguai. Já contatando com o pessoal aí para a gente fazer um passeio daqui a pouco. Daqui a pouco. E tomando uma rainha, que é de nossa preferência. A gente merece, né, Bandeira? Não sei. Então nós estamos aí, ó. Saboreando as maravilhas aqui do Rio Paraguai em casa de madruguesa. No mato grusso, né? São os aposentados sem ação. Levando vocês aí para almoçar com a gente agora. Bora!